Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília, com muita alegria que nós recebemos a todos aqui hoje. Nossos cumprimentos também àqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Comunhão. Hoje nós temos aqui a presença do nosso querido Rócio, que irá falar Não se pode servir a Deus e a Mamon, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós estamos com o tempo já avançado, não leremos nenhuma mensagem e vamos à nossa prece. Convido a todos que sentem-se confortavelmente, respirem fundo e vamos trazer à nossa mente a doce figura de Jesus. Agradecemos Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em uma de Suas casas. Agradecemos pelas oportunidades de aprendizado e te pedimos, querido Mestre, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração aberto para compreender Teus ensinamentos. Pedimos pelo nosso palestrante para que ele seja inspirado e que nos passe a Tua mensagem de amor. Assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra ao nosso irmão Rócio. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que nos encontramos nessa casa e juntos usufruímos dessas vibrações docíssimas emanadas por Jesus que vem nos trazer o leritivo, a paz e o reconforto para os nossos corações. A nossa mensagem de hoje é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vai começar com a passagem de Lucas, uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16, versículo 13. É bem pequenininho e gostoso. Olha o que Jesus nos fala. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá um e se desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Esse capítulo vai nos chamar a uma reflexão das nossas prioridades e dos nossos objetivos. Jesus sempre nos lembra que a gente tem que perder essa vida para ganhá-la, não é verdade? E num primeiro momento a gente não consegue entender, mas o que é perder essa vida para ganhá-la? É exatamente essa escolha do que vai predominar para nos nortear no nosso caminhar. Será a parte material que essa vida de encarnado nos oferece de uma maneira tão ampla e que pode ser traduzido pelas sensações, não é verdade? Porque de alguma maneira ou de outra, toda sensação é o reflexo da matéria sobre o Espírito. Então nós temos essa sensação que nos faz comer. Aí a sensação é tão gostosa que a gente come demais, não é mesmo? Nós temos a sensação que o poder exerce, nós temos a sensação do sexo, nós temos a sensação do dinheiro, nós temos a sensação do frio, do quente, do doce, do salgado. E no fundo, no fundo, nós somos espíritos imortais. Nós vivemos de luz, nós nos alimentamos no amor do Pai. Estamos aqui na matéria, para podermos, através dela, conseguir aumentar a nossa capacidade de interagir com o nosso Pai. E nós conseguimos aumentar essa nossa capacidade de interação com o nosso Pai, quando nós conseguimos exercer a lei, que é amar o próximo como a nós mesmos. É o amor ao próximo que vai nos ajudar. E esse capítulo vai nos lembrar, que nós somos muito apegados à matéria e aos objetivos materiais. Ela nos pede uma reflexão para cada um de nós sentir qual que é realmente a importância do dinheiro na nossa vida. Qual que é realmente a importância das conquistas das nossas vidas. Qual que é realmente a importância de vencer no mundo, e não vencer o mundo. Porque vencer no mundo é ser uma pessoa de sucesso, na verdade, em algum ramo desse mundo. Vencer no mundo é agariar recursos. Vencer no mundo é, de alguma maneira, brilhar sobre a humanidade, em prol de uma tarefa material, de uma conquista material. E o que normalmente, é o que todos nós buscamos, né? A gente já acorda, de alguma maneira, a gente já busca o estudo, para tentar buscar uma profissão, sempre visando o quê? Sempre vivendo a conquista material, sempre vivendo a conquista profissional, sempre querendo comprar, sempre querendo ter. E de alguma maneira, nós vamos jogando a nossa felicidade no ter. E à medida que nós vamos conquistando, e vamos nos focando só nessa linha, e à medida que essas conquistas vão chegando, e não vão conseguindo preencher os nossos corações, a gente fica perdido. A gente fica perdido, porque a matéria não vai nos complementar. A gente fica perdido, porque a matéria não vai conseguir fazer com que nós nos encontremos conosco mesmo. A matéria não vai conseguir fazer com que nós brilhemos. Por isso que você vê tantas pessoas, que tem tudo o que a gente deseja, que é riqueza, poder, juventude, beleza. E elas não são felizes, às vezes. E, às vezes, elas... A gente acha que ela é feliz, mas se você for viver o universo dela, você vê que ela é cheia de problemas e dificuldades. O nosso irmão nos lembrou das aflições de Chico na palestra anterior, não é verdade? Então, se você olha a vida de Chico, uma criatura que saiu desse mundo sem nada, mas com o privilégio de encontrar Jesus na gratidão, já pararam para pensar? Você desencarnar e ir de encontro com Jesus, pô, você teve uma bela encarnação. Ele teve muitas aflições, ele teve muitas dores, ele não teve sofrimento, ele teve dores aqui no nosso planeta. Mas, como isso não era importante para ele, o importante para ele era amar, o importante para ele era consolar, o importante para ele era estender a mão, ele foi em busca do que realmente é importante, o ser. É você, de alguma maneira, exercitar as suas virtudes. E ele conseguiu se passar muito bem nessa encarnação, ele brilhou na humanidade de uma maneira muito especial. Esse capítulo vai começar com muitas parábolas, é um dos capítulos que mais tem parábolas no seu início, não é? Vai começar com aquela famosa parábola do jovem rico, não é? Que ele chega para Jesus, e fala o que precisa fazer para ganhar a vida eterna. Porque desde aquela época, os judeus já tinham em seu coração, a certeza que existiria um mundo melhor. Existiria um mundo onde não teria aflições, existiria um mundo onde teria mais paz. É o que para nós espíritas, a gente poderia chamar o mundo de regeneração, que já se avizinha. E Jesus vai falar, não, cumpre os mandamentos, não é verdade? Honra teu pai e tua mãe, ama seu próximo, ama seus inimigos, não roubar, não desejar a mulher do próximo. E ele fala, não, tudo isso eu faço, quer mais o que eu preciso? Aí ele quer fazer um salto quântico, não é? Ó, se tu quer seres perfeitos, não é? Vende tudo que você tem e me siga. E ele, infelizmente, ainda não estava preparado para vender tudo que tinha. Aí Jesus vai soltar a máxima, que às vezes é muito mal interpretada no meio espírita, porque ela é muito sentido no pé da letra, não é? É mais fácil um camelo passar para o buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Camelo no sentido que seria um cabo, uma linha mais grossa. Então é mais difícil a linha mais grossa entrar no buraquinho da agulha do que o rico entrar no céu. Kardec, já nesse capítulo, vai nos lembrar que, se a prova da riqueza fosse uma prova inevitavelmente destinada ao fracasso, ela não existiria. Porque o nosso pai nos ama, então não tem como ela dar uma prova que seja 100% de chance da pessoa falhar. E que a riqueza, ela é muito importante para o nosso planeta. E por que a riqueza é muito importante para o nosso planeta? Que é exatamente através dela que são feitas grandes obras. É exatamente através dela que são feitas indústrias, que são feitas hidrelétricas, que são feitas estradas, que são feitas navios, que são feitos aviões. Você imaginou se toda a riqueza do mundo tivesse um pouquinho com cada um? Será que a gente conseguiria fazer um avião? Conseguiria fazer um navio? Conseguiria fazer uma estrada? Então Kardec vai falar que a riqueza, ela é necessária para desenvolver a parte intelectual do homem. E nós sabemos que o anjo precisa das duas asas, a asa do intelectual e a asa da moral. Mas ele vai falar que essa inteligência que vai ser de alguma maneira amplificada nessas conquistas, ela no futuro vai ajudá-lo a discernir o bem do mal. Ele vai nos lembrar que cada um de nós tem uma capacidade de ganhar e tem uma capacidade diferente de gastar. Então tem pessoas que conseguem ganhar e não gastar. Tem pessoas que conseguem ganhar e gastar. Tem pessoas que não conseguem ganhar e gastar. Nos mostrando a diversidade que nós temos de quem tem mais e quem tem menos. Mas que ter ou não ter dinheiro nesse mundo é tudo muito relativo, porque o dinheiro não é importante para a nossa felicidade. O dinheiro é importante para nós fazermos pessoas felizes. O dinheiro é importante para nós podermos usá-lo como um instrumento de misericórdia à nossa volta. Essa é a grande missão de quem detém posses, de quem detém talentos, o intelectual, o moral, o econômico, qualquer talento. O talento, ele é nos dado por empréstimo, porque tudo é empréstimo em Deus, para nós podermos multiplicá-lo através do exercício do bem. Por isso que uma das parábolas desse capítulo é a parábola dos talentos. Quando Jesus vai lembrar que um senhor saiu para fazer uma grande viagem, vai dar cinco talentos para um servidor, dois talentos para outro, um talento para um. E quando ele retornou, que tinha cinco, fez dez, que tinha dois, fez quatro, que tinha um, guardou, entregou só um. Ele ficou bravo com esse que só devolviu só um. Nos mostrando que se nós não aproveitarmos a oportunidade para multiplicar os nossos talentos, quando nós voltarmos para o mundo dos Espíritos, que é o mundo originário, que é o mundo real, nós vamos ter muita dificuldade com esse reencontro conosco mesmo e com as nossas atitudes. Por isso que a tarefa do rico é tão difícil. Por isso que a prova da riqueza, ela chega a ser mais difícil do que a prova da miséria. Porque a riqueza nos mexe muito com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Elas amplificam muito as nossas sensações. Ela nos leva muito para o erotismo. Ela nos leva muito para dominar. Ela exarça demais o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são pai e mãe de todos os nossos vícios. Então, realmente, é muito difícil ter hoje, nesse estágio evolutivo em que nós encontramos. Apesar que nós temos muitas pessoas nesse mundo, no seu anonimato ou não, que usam o dinheiro para fazer o bem, que usam o dinheiro para poder ajudar obras, instituições de caridade, que usam o dinheiro para poder dar suporte a hospitais, a creches e asilos e principalmente fazem a maior misericórdia que o dinheiro pode fazer, que é dar trabalho, que é dar emprego, que dá oportunidade para os nossos irmãos que estão encarnados terem um ganha-pão de uma maneira honesta e honrosa, porque a esmola é muito doída para quem recebe. a esmola ela é ela degrada a pessoa, porque é chato você ter que receber algo de graça, é muito melhor você receber através do trabalho, por isso que quando pudermos, gente, não vamos dar emola, não vamos dar um emprego, nem que for uma diária, mesmo que a gente não está precisando, nem que for para lavar um carro, mesmo que a gente não estiver precisando, mesmo de alguma maneira achar uma situação onde a gente consiga ajudar a pessoa que está indo em volta de nós, sem precisar dar só o dinheiro para ela, nos preocupando, inteirando, participando, indo ao encontro desses nossos irmãos. Esse capítulo, então, vem nos trazer a reflexão, nós estamos encarnados para ter, ou nós estamos encarnados para construir o nosso ser, será que nós espírita que já detemos o conhecimento da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, que nós já conseguimos de alguma maneira entender esse pai amoroso e belo que nos criou, será que nós estamos conseguindo fugir da armadilha da matéria? Será que nós estamos conseguindo fugir da influência do ter? Será que nós estamos conseguindo de fato ter sem dar importância para o que temos? Por quê? Não é que nós não podemos ter um apartamento, não é que nós não podemos ter um carro, não é que nós não podemos ter roupas de marca, não é que nós não podemos ter alguma coisa, podemos ter, o mundo precisa girar, quando você consome, você faz o mundo girar, quando você consome, você está fazendo indústria produzir, você está fazendo comércio vender, você está fazendo o giro rodar, dando emprego, dando situações, fazendo com que essa máquina oportunize para todos, agora isso não pode ser o nosso objetivo, então se eu tenho um carro e de repente não tenho mais o carro, isso não pode me deixar triste, ou se eu não tenho um carro e não consigo comprar um carro, isso também não pode me deixar triste, se eu tenho minhas contas em dias, que ótimo, se eu não tenho minhas contas em dias, vamos ter um olhar, sincero, será que eu não estou com minhas contas em dias, por quê? Porque eu gasto mais do que eu ganho, porque de repente eu estou querendo viver numa situação que não comporta o meu ganho financeiro, mas por que eu estou querendo viver numa situação que não cabe no meu orçamento, o que que me faz achar que existem situações melhores do que o outro? Não, se eu tiver uma vida onde eu gasto 10 mil, vou ter uma vida melhor do que uma vida que eu gasto mil? Não, gente, tanta vida de quem gasta mil, como a vida de quem gasta 10 mil, como a vida de quem gasta 100 mil, pode ser boa ou ruim, depende de você, porque eu te garanto para você, se você tiver mal com você mesmo, você pode estar numa vida de 100 mil, você vai estar triste, eu lembro de uma palestra de Divaldo Franco, ele tinha ido para os Estados Unidos fazer na Califórnia, palestra na Califórnia, e foi falado para eles, ele podia ir de encontro com o confadre, que na quele estado era uma pessoa muito poderosa, politicamente, era uma pessoa muito famosa, artisticamente, e era uma pessoa muito rica, monetariamente, e ele falou, não, mas ele não pode vir aqui, não, ele não pode vir aqui, porque exatamente por causa desses fatores, ele não quer se fazer, presente, e ele chegou tudo bem, então, depois de amanhã, quando a gente pode ir na casa dele, Divaldo falou que quando entrou na casa dessa criatura, que a vida não falou, gente, mas tem coisa, pensa que a gente conhece Henrique, não conhece não, né, é um trem bem diferente, parece que ele estava entrando num museu, tal as peças, tal as obras, tal as amplitudes, tal arquitetura, tal a situação de beleza, tal a capacidade que o dinheiro tem de fazer, de comprar, e quando ele adentra a sala e vai de encontro a pessoa, ele bateu o olho e reconheceu a pessoa, realmente é uma pessoa famosa e muito conhecida, mas uma pessoa extremamente triste e depressiva, por quê? porque porque ela achava que o filho queria o dinheiro dele, ele achava que a esposa queria o dinheiro dele, ele achava que os amigos queriam o dinheiro dele, eles achavam que o funcionário queriam o dinheiro dele, e o dinheiro dele não conseguia fazer ele feliz, ele achava que todo mundo era interesseiro em volta dele, aí eu lembro do rei Midas, que tudo que pegava virava ouro, como a gente pode se perder no meio de tanto ouro, extremamente feliz, e tinha iate, tinha avião, ia para onde queria pelo mundo a fora, e triste, em compensação, eu sei de uma história, de histórias, de pessoas que moram na vacina, que são felizes, no meio daquela bagunça, no meio daquela dificuldade, eles saem apreensivos que podem receber uma bala perdida, eles saem apreensivos que podem de alguma maneira, ter uma atitude confundida de que está contra polícia, ou contra as máfias do local, mas chega no final de semana, tem sua roda de samba, tem a sua diversão, como é que você faz o seu churrasquinho, toma sua cervejinha, interage, se amam, se compreendem, e tem fé, e tem confiança, e a vida segue, e vão em frente, e nesses dois extremos, você pega pessoas numa situação anterior, de pouco dinheiro triste, e você pega ricos felizes, nos mostrando que felicidade, que nem o nosso irmão teve o prazer de repetir, é algo construído de dentro para fora, não é algo construído de fora para dentro, e isso tem que ser, de alguma maneira, o nosso norteamento, para os nossos objetivos a ser conquistados, vamos procurar ter um bom emprego sim, eu falo para os Espíritos, vamos procurar ser ricos sim, a coisa que eu mais torço é para os meus irmãos, isso é tudo milionário, para poder ajudar muita gente, já pensou em dizer isso? O tanto de gente que vocês vão ajudar? Eu tenho certeza, se vocês ficam ricos, olha, o que não vai voltar é vontade de abrir uma creche, abrir um asilo, abrir um orfanato, de repente fazer um upgrade no hospital, não é verdade, ajudar, porque o dinheiro serve para isso, para fazer o bem, o dinheiro serve para isso, para proporcionar misericórdia, o dinheiro serve para isso, era para poder de alguma maneira, atenuar as provas do nosso irmão, porque o nosso irmão, veio com a prova de passar fome, mas com certeza, onde alguém nasce para passar fome, em uma prova de expiação, nasce alguém, para poder impedir esse irmão de passar fome, olha que coisa interessante, questão 642, para garantir um lugar seguro, é agradar a Deus, basta não fazer o mal, não, você tem que fazer o bem, no limite das suas forças, porque você responde, por todo o mal, que é originado um bem, que você não fez, aí você olha para esse irmão, e fala, mas tem gente que está errando as provas, e normalmente é quem tem, porque quem não tem, está fazendo a prova dele certinho, porque está morrendo de fome, vai chegar chique, esse vai chegar bem, por isso que Jesus foi claro, bem-aventurado os que choram, porque rireis, ai daqueles que riem, porque chorareis, e está lá a palavra do mal rico, nesse capítulo, quem não conhece a palavra do mal rico, que existia uma casa, do homem muito rico, e que vivia de púlpura, e que vivia de fartura, e na casa desse milionário, tinha um mendigo chamado Lázaro, que pedia pelo amor de Deus, para comer das migalhas, que caíam da mesa desse rico, e a única coisa que ele recebia, era a lambida dos seus cãos, nas suas feridas sanguinolentas, mas, chegou um dia, Lázaro faleceu, e foi pego pelos anjos de Abraão, e foi para o colo de Abraão, mas, o rico também faleceu, não sei porque foi para o inferno, e estava lá, nos tormentos dos infernos, queimando o vivo sem queimar, sentindo uma sede, quando ele sobe os olhos, ele vê Lázaro no colo de Abraão, aquele Abraão, manda o Lázaro, para ele poder molhar a ponta do seu dedo, e aliviar um pouco dessa sede, que está tão forte, Abraão, não, Lázaro não teve nada, quando estava no mundo agora, ele tem o consolação, você teve tudo, agora você tem o seu, a sua correspondência, mas, então, Abraão, pede para Lázaro, ir lá em casa, avisar meus irmãos, para ele não vir para cá, para abrir os olhos dele, aí, Abraão fala, mas, os seus irmãos, tem Moisés, tem os profetas, não, mas, eles não ouvem, os Moisés e os profetas, mas, se ele olhar um dos mortos, eles vão pegar a penitência, aí, Abraão fala, gente, se eles não ouvem, nem Moisés, e nem os profetas, se eles verem um ressuscitado, eles também não ouvirão, aí, eu passo para nós, nós, que de alguma maneira, conversamos com os desencarnados, nós, que de alguma maneira, entendemos, essa vida espiritual, mesmo assim, nós também, não estamos acreditando, que somos, apenas, o usufrutuário, de coisas, o que realmente é nosso, é o que nós podemos carregar, quando a gente desencarna, só isso, o que a gente tem mesmo, é isso, será que você consegue levar o carro, quando você desencarna, será que você consegue levar, essa conta bancária, quando você desencarna, será que quando você chegar no céu, não, olha, eu deixei um cheque lá, para poder comprar, um espaçozinho aqui, será que cola, não, será que quando você chegar lá, não, vamos fazer o seguinte, você me dá um lugarzinho bom aqui, eu deixei dois triplex, ali no sudoeste, eu dou ele para vocês, topa fazer a troca? Não, gente, quando nós chegarmos, no mundo espiritual, o que vai ser nos perguntado, é, qual a nossa capacidade amorosa, e é engraçado, que isso é uma questão, de peso específico, porque a nossa capacidade amorosa, é proporcional, ao peso do nosso perispírito, porque quanto menos orgulho, e menos egoísmo, nós tivermos encrustado, no nosso perispírito, mais leve nós somos, e mais alto, nós podemos voar, quanto mais orgulho, e egoísmo, nós tivermos encrustado, no nosso perispírito, mais pesado, a gente está, e mais enterrado, a gente vai ficar, ainda bem que, todo mundo aqui, está mais ou menos, no meio termo ali, não é tipo, nosso larzinho, nosso lar já está bom, não é mesmo, mas é mais ou menos, por aí, meus irmãos, esse capítulo, vem, exatamente, nos chamar a atenção, de que ter ou não ter dinheiro, é um detalhe, se não temos, bom, menos trabalho, porque é muito difícil, ter dinheiro, ajudar os outros, mas vamos suportar, as nossas dificuldades, com confiança em Deus, e vamos resistir, essas propagandas, porque é difícil, essas propagandas, falam que para você ser feliz, você tem que ter o cabelo, desse jeito, tem que vestir aquele sapato, tem que ter aquele carro, tem que morar naquele bairro, tem que, e a única coisa, que nós precisamos, para ser feliz, é termos Jesus, em nosso coração, é viver Jesus, e nosso coração, é ir de encontro, é Jesus, Jesus, Jesus nos fez o convite, vinde a mim, todos vós, que sofreis, e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nos mostrando, que aqui é lugar, de dificuldade, aqui é lugar, de aflição, mas ele dá o recado, tomai sobre vós, o meu julgo, e nos dá o caminho, e aprendei comigo, que sou manso, e humilde de coração, mansuitude, para aceitar as coisas, que não podem ser mudadas, mansuitude, para tentar mudar as coisas, que podem ser mudadas, porque às vezes, você no meio da dificuldade, você precisa ser manso, para poder achar a saída, você precisa estar tranquilo, e ser humilde, não ser humilde, para se entender, falível e pequeno, espera aí, deixa eu respirar fundo, deixa eu olhar, a solução está aqui, em minha volta, eu tenho certeza, e devagarzinho, você vai achar a solução, para as suas aflições, e para as suas dificuldades, pode ser, que você tenha a sorte, de não achar a solução, então o que acontece, que você está, dentro de um contexto, de um fato, viva aquele fato, porque se aquele fato, não é originado, por uma atitude tua aqui, de alguma maneira, é uma resposta, da amplitude lá atrás, e através, dessa dificuldade, você está construindo, a sua solução, do futuro, onde realmente, é importante ser feliz, eu pergunto para vocês, quando eu contei, a parábola, do rico, e do mendigo Lázaro, vocês querem ser, qual dos dois, vai que eu posso falar, gente olha, você vai reencarnar, qual dos dois, você quer ser, o rico ou o Lázaro, todos nós, vão querer ser Lázaro, por isso, que a gente aceita, esse monte de coisa difícil, na nossa vida, a gente pergunta, acredito que eu pedi isso, não pode, esse eu não pedi, foi erro, tem erro, não, nascer nesse paizinho, eu não pedi, não pedi, não existe falha, no projeto, Deus é perfeito, na sua criação, o que existe, uma falha, na nossa visão, muito restrita, a um berço, e a um período, antes do túmulo, agora, se a gente conseguisse ver, mil anos antes, e mil anos depois, nós íamos enxergar, a perfeição, desse momento, e como nós, através de uma vivência, da mansuitude, e da humildade, nós podemos, ser tão felizes, quanto, comporta, um mundo, de provas e expiações, questão 922, no livro dos espíritos, qual, a felicidade, possível, aos habitantes, de um planeta, de provas e ações, da parte material, a posse do necessário, esse eu não gosto, muito de posse do necessário, não, porque, tem gente que acha necessário, ter avião e iate, eu respeito, mas, da parte moral, a fé no futuro, e a consciência tranquila, e nós, só temos fé no futuro, quando a gente é conectado, com Deus, e nós, só temos consciência tranquila, quando a gente, está fazendo o bem, no limite das nossas forças, porque, só através desse bem, que nós conectamos, com Deus, então, a gente, só consegue, ser feliz, quando a gente, pega a bandeira espírita, e de alguma maneira, a vive, de uma maneira plena, fora da caridade, não há salvação, fora da caridade, não há felicidade, fora da caridade, não há paz, fora da caridade, não há vida, fora da caridade, eu não existo, fora da caridade, eu penso, que eu existo, mas, eu estou dando, um gol contra, porque, eu estou, sendo escravo, de um outro senhor, e qual que é esse senhor, é a carne, é meu corpo, quer dizer, um corpo, que foi me dado, como instrumento, me usa, era como se o carro, de vocês, mandasse em vocês, já parava, para pensar isso, apesar, que hoje, tem telefone, que está mandando, na gente, é impressionante, o que ele consegue, fazer olhar para ele, já estou olhando, para o telefone, mesmo sem querer, pai amado, já consigo, desligar o meu, pelo menos, na hora da palestra, meu Deus, mas, nós temos, que entender, que o espírito, ele não está, encarnado, para poder, servir o corpo, o espírito, ele está, encarnado, para poder, através do corpo, se servir, e construir, a plenitude, dentro de si, fazendo, com que a sua luz, brilhe, e a nossa luz, só vai a brilhar, à medida, que eu consiga, vencer, o meu orgulho, e o meu egoísmo, substituindo, gradativamente, pela humildade, e pela caridade, e Jesus, é claro, desde a primeira, passagem, desse capítulo, ninguém, pode servir, a dois senhores, temos, que fazer, uma escolha, qual escolha, que nós vamos fazer, vamos servir, a Deus, ou vamos servir, a mamão, vamos servir, a matéria, vamos servir, a dinheiro, vamos servir, a riqueza, vamos servir, a sensação, vamos buscar, amplificar, os nossos sentimentos, vamos buscar, uma capacidade, amorosa, maior, vamos abrir mão, dessa vida, para ganhá-la, ou vamos, ganhar essa vida, para perdê-la, são escolhas, escolhas, reais, que nós fazemos, diuturnamente, e são escolhas, que tem uma profundidade, na nossa existência, imortal, que chega a ser, incompreensível, esse momento nosso, o que é, uma encarnação, se já parar, para passar, quantas encarnações, vocês já tiveram, milhares, quantas vezes, nós já fomos ricos, quantas vezes, nós já fomos pobres, quantas vezes, nós já fomos intermediários, quantas vezes, nós já fomos senhores, quantas vezes, nós já fomos escravos, quantas vezes, nós já fomos reis, quantas vezes, nós já fomos súditos, quantas vezes nós fomos carrascos hoje somos espíritas hoje o pai está assim gente do céu, não é possível que dessa vez não vai, porque eu vou desenhar para essa turma olha, agora a coisa está bem desenhada para ver se cola vocês são espíritos imortais vocês têm um destino maravilhoso ao meu lado vocês estão construindo uma capacidade de me ver porque o espírito quando ele atinge a sua angelitude ele consegue conquistar um sentido que o faz ver Deus e a gente vai poder falar o que Jesus fala eu e o pai somos um eu faço a vontade do meu pai será que eu posso encher a boca e falar que eu faço a vontade do meu pai vamos então descer de nível não é? Jesus está muito longe apesar que ele é o nosso modelo ele é o nosso guia e a gente tem que parar com essa mania de falar que ele está muito longe para ficar na nossa do jeito que ele está ele é o nosso modelo então vamos pegar Paulo Paulo ele era um um boy na época dele ele era chiquérrimo ele era a mata da sociedade judaica ele era o supra-sumo do jovem ele era bonito ele era belo ele era rico e ele era poderoso porque ele estava dentro da política da época porque ele estava dentro do cimero ali ó ele tinha o caminho para ser um grande figura do judaísmo e ele acreditava em Moisés e ele vivia aquela fé de uma maneira muito plena bonito rico e poderoso e vivia uma fé ardente por Moisés e por causa dessa crença ele perseguiu os cristãos e ele perseguiu os cristãos achando dentro do seu conhecimento que ele estava fazendo o que era certo ele não achou que estava fazendo o errado ele achou que ele estava fazendo o que era certo para o contexto das suas crenças e das suas verdades e um dia caminho de Damasco ele encontra Jesus gente eu fico bobo de ver que ele não ele não te tupia ele solta de cara o que queres que eu faça será que nós estamos preparados para ver Jesus e responder isso para Jesus o que queres que eu faça fica cego entra em Damasco cego aquele que ele ia ser o algoz o cura da cegueira começa a explicar o cristianismo para ele ele começa a pregar o cristianismo o que seria do cristianismo sem Paulo não sei se teríamos cristianismo sem Paulo é Paulo que definiu que plantou que distribuiu essa crença de Cristo de uma maneira muito árvida muito maravilhosa foi Paulo que impediu que o judaísmo conseguisse abafar o cristianismo foi Paulo que fez essa semente florescer e dizem que era impressionante não tinha um lugar que ele não ia pregar Jesus que ele não saia apanhando que ele não saia levando pedada e diz que um dia que ele estava apanhando e estava levando chicotado e estavam batendo nele ele estava amalhando e Paulo Paulo em êxtase e voa e solta o grito quando falta não sou eu que vivo é o Cristo que vive será que o que nos falta para dar esse grito quantas encarnações ainda precisamos para deixar esse Cristo viver em nós quantas encarnações precisamos para fazer desse corpo desse corpo desse corpo que traz uma capacidade de ganhar dinheiro desse corpo que traz uma capacidade intelectual desse corpo que traz seus talentos para podermos usar todos eles em pó de minorar as dores em nossa volta quantas vidas precisaremos talvez basta essa esse é o nosso convite e nós não precisamos vender tudo que nem foi convidado por rico porque logo depois tem a palavra do Zaqueu o Zaqueu era um publicano colhedor de impostos mas eu acho que ele era um colhedor de impostos mais certinho muito rico queria ver Jesus aí sobe em cima de uma arvinha porque ele era muito baixinho sobe em cima da arvinha para ver Jesus Jesus olha vai que eu vou lá para tua casa e Jesus vai visitar Zaqueu Zaqueu chega para Jesus e fala vou dar metade do que eu tenho para o pobre Jesus a salvação entrou nessa casa aí da metade já é esquérrimo mas sem querer te dar metade ou sem querer dar muito ou sem querer dar um terço ou sem querer dar um quarto meus irmãos é um capítulo que nos chama para ter um reolhar para a nossa vida e para a nossa reencarnação é um capítulo que nos chama para ter um reolhar para os nossos objetivos é um capítulo que nos chama para ter um reolhar dos nossos valores é lógico que todos nós temos dificuldade eu então tenho imensas ainda tenho uma dificuldade a mais porque o que eu falo e não faço é brincadeira meus irmãos e como isso pesa tem hora tem hora que eu tenho que pedir assim que eu falo meu pai me ajuda porque tem hora que dói tem hora que dói o desespero de você acreditar no que você fala e você não conseguir viver de uma maneira plena o que você está falando mas ninguém precisa viver de uma maneira plena você precisa viver na medida da sua capacidade Kardec deu a linha de ação reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e todos vocês já se transformaram e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações esse que é o segredo o segredo é nos esforçarmos nos esforçarmos para sermos melhores e esforçarmos para sermos melhores é de alguma maneira ou de outra viver a indulgência viver o perdão no nosso dia a dia viver a benevolência realmente deixarmos a bondade de sair de nosso coração porque a gente já somos bons mas a gente é aquele bom tipo não se eu for bom eles vão aproveitar de mim se eu for bom as pessoas vão falar que eu sou bobo se eu for bom gente deixa as pessoas falar que a gente é bobo deixa as pessoas aproveitar da gente e vivemos a bondade na nossa vida e ser bom gente é aceitar a verdade do outro você sabia? você poder segurar a sua verdade aceitar a verdade do outro hoje em dia é a maior bondade que você pode fazer meu Deus do céu vamos aceitar a visão do outro ser bom é compreender as escolhas daquele companheiro você pode até não aceitar viver com aquele companheiro mas você tem que entender as escolhas dele porque cada um dá o que tem ninguém não dá o que não tem escolhas é ter a capacidade de falar o sim sim e o não não com os nossos filhos a responsabilidade da maternidade na paternidade num mundo tão difícil hoje que o marido a mulher tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia chega em casa cansado aí você por causa do cansaço a única coisa que você consegue falar é sim para poder evitar realmente uma reimpressão mais séria o funcionamento esquecendo que toda facilidade hoje vai ser uma dificuldade amanhã vivamos o nosso ser vivamos a nossa origem divina vivemos a nossa centelha que somos vivamos no mundo sim a gente não está fora desse mundo e nós não podemos pegar tudo que nós temos e virar mendigo a gente vai virar um problema para o mundo não é isso que Jesus quer mas vivamos nesse mundo dando os valores reais para as coisas que realmente tem valores e o que tem valor hoje é a capacidade de perdoar é a capacidade de ser indulgente é a capacidade de ser bom é a capacidade de servir Jesus foi tão claro quando aquele estava lá os seguidores desses profetas não eu quero ser isso eu quero ser aquilo os apóstolos Jesus chega pera pega uma bacia pega uma toalha começa a lavar pé por pé o maior no reino de Deus é o que mais serve e nós trazemos aquele Davi que o maior é o mais servido se vocês olharem tranquilo para dentro de vocês você vai ver que isso ainda é muito forte dentro de nós a gente acha que o sucesso é ser servido ser servido pela filho ser servido pela esposa ser servido pelo marido ser servido pela mãe pela sogra pelos funcionários ser servido pelo chefe ser servido pelo Estado a gente adora ser servido e a gente não entende que o segredo da nossa felicidade está no servir servir o nosso mulher servir o nosso esposo servir os nossos filhos servir a nossa família servir o nosso país tinha um cabo americano que fala um que eu adoro não pergunte o teu país o que ele pode fazer por você não pergunte o que tu pode fazer pelo teu país o que nós podemos fazer pelo nosso país coração do mundo e pátria do evangelho podemos viver Jesus podemos viver essa doutrina bendita e a gente vive essa doutrina bendita não é falando para os outros não a reencarnação é verdade olha existe reencarnação sim não olha quer ver uma pictografia quer ver uma psicografia não ninguém morre não a vida continua não não é isso que é você se tornar um pouco melhor a cada dia as pessoas olharam para você daqui um ano e falam poxa o que aconteceu com aquele cara ele está meio diferente ele era pior um pouquinho o que está acontecendo com ele ele virou espírito esse deve ser bom mesmo é através das nossas transformações mudemos nós e nós mudamos nós mudamos o mundo pelo menos o mundo em nossa volta mas para a gente mudar meus amigos a batalha é dura para nós mudarmos a luta é grande porque o ego ele é forte ele grita essa persona ele quer dominar e nós temos que vencer essa persona que era só uma de milhares que já tivemos e de milhares que ainda teremos e nos colocamos a servir os nossos irmãos em qualquer contexto que nós tivermos não se pode servir a Deus e a mamão não tem como a gente buscar as prioridades do espírito focando nas prioridades do corpo e essas duas prioridades elas se confundem muito porque tem hora que a gente acha um corpo com espírito tem hora que a gente quer um espírito com um corpo tem hora que a gente acha um espírito tem hora que a gente acha um corpo tem hora que a gente não acha nada né mas nós somos espíritos nós somos espíritos imortais fomos criados simples e ignorantes reencarnamos 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 e diz Emmanuel que muito de nós foi degredado de outro planeta ele vai falar que essa sensação de paraíso perdido essa sensação de Éden essa sensação de um mundo onde a gente não precisava suar para ganhar o pão de cada dia onde tudo era bom e belo era um planeta de regeneração era um planeta super moderno e que de alguma maneira por causa dessa nossa teimosia em viver para a carne a gente estava num peso que não conseguia ficar nesse planeta a gente estava muito pesado a gente estava muito gordo aí Deus como ele é misericordioso não vou te mandar por um spa mandou a gente para o mundo privado primitivo quero ver se fazendo fogo na pedra e correndo atrás e correndo de bichos os bichos não emagrecem né e já fizemos muito fogo em pedra de novo e já corremos de muito bicho e estamos de novo conseguimos transformar de novo aquele país primitivo aquele planeta primitivo num planeta de quase estamos assim na beiradinha da regeneração ela pode vir agora pode vir no meio do milênio pode vir no final do milênio mas ela vem isso é certeza e quando vier vai nos pegar com peso específico ou não vai nos pegar mais gordinho ou vai nos pegar mais magrinho vai nos pegar mais caridosos e humildes ou vai nos continuar pegando orgulhosos e egoístas porque esse é o capítulo que nos pede para fazer esse chamamento quais são as nossas escolhas você quer ter o que oitenta anos de mais ou menos porque no fundo no fundo eu vou ser sincero eu não acredito que uma pessoa voltada para uma vida só material por mais que ele tenha ele vai ter paz e vai ter sossego e vai ter felicidade nesse mundo eu não acredito ele pode até parecer que está bem mas se você for adiantar no mundo íntimo dele deve ser uma loucura porque ele não é matéria então para que nos preocuparmos tanto será que a gente precisa trabalhar tanto será que não é melhor de repente ganhar um pouco menos e ter mais tempo para os nossos filhos será que de repente não é melhor ganhar um pouco menos e realmente construir uma relação com o nosso companheiro e com a nossa companheira em cima de bases mais sólidas e mais presentes será que a gente precisa entrar nessa loucura de acordar tão cedo e dormir tão tarde ainda levar serviço para final de semana gente mas a minha vida não dá minhas contas são tão maiores do que a minha vida mas gente eu vou te dizer para você é um tema engraçado se você ganhar mil às vezes não dá se você ganhar cinco mil não dá se você ganhar dez mil não dá se você ganhar vinte mil não dá porque à medida que você vai ganhar você vai trazendo conta nova você nunca para nas contas antigas não tem muito simples volta para trás e liquida as contas tudo pronto não precisa ter um carro zero ter um carrinho usado já está bom ainda vai dar emprego para mecânica hoje em dia a oficina mecânica está no miseric deixa eu te contar está difícil para quem mexe vai fazer a caridade ter um carrinho velho para levar para consertar é dar serviço está dando emprego a importância de nos relacionarmos mais como irmãos não é por acaso que estamos juntos não é por acaso que existe a família vamos ter mais tempo para dar uma caminhada no parque para fazer um piquenique no jardim botânico aproveitar o eixão no domingo aproveitar mais essa casa de oração que é 0800 ai que problema gostoso ah não tenho tempo arranjo a namorada arranjo a namorada o tempo vem impressionante aí depois o tempo vai embora de novo depois que começa a namorar só tem tempo naquela horinha os interesses quais são os nossos interesses quais são os nossos objetivos quais são as nossas prioridades o que é importante para nós são perguntas que a gente tem que fazer para nós agora e as respostas que nós tivemos são responsáveis pelo nosso futuro não é para o nosso futuro daqui a 30, 40 anos não é para os nossos mil, dois mil três mil anos Emmanuel quando encontra com Jesus há dois mil anos atrás Jesus foi muito capa você tem um minuto e mil anos Emmanuel escolheu mil difícil e nós? nós temos um minuto e um mil anos qual que nós vamos escolher? qual são realmente as nossas prioridades? para para pensar gente o que nos é importante nesse mundo o que realmente vale a pena eu lutar nesse mundo o que realmente vale a pena eu me esforçar nesse mundo o que realmente vale a pena eu perder uma hora de sono nesse mundo se não é para poder aumentar esses laços de amor em minha volta eu poder construir de uma maneira mais sólida a minha família eu construir de uma maneira mais sólida os laços com o meu filho eu construir de uma maneira mais sólida os laços com a minha mãe com o meu pai esse dia eu fui no aniversário de 80 anos da minha mãe gente daqui a pouco ela não está aí mais tem que aproveitar o máximo para ir lá cheirar e beijar minha mãe e às vezes a gente passa um tempão sem ver pai um tempão sem ver mãe fechado na nossa família às vezes a gente tem o prazer a gente até mora no mesmo lugar às vezes a mãe da gente está morando aqui a gente não vai evitar a mãe da gente ai não tem tempo gente tu tem tempo para trabalhar tu tem tempo para comer tu tem tempo para dormir tudo isso é para o corpo você não tem tempo seu espírito que é imortal não irmãos irmãos essa doutrina ela é consoladora mas ela tem que ser vivida para consolar e ela para ser vivida ela não tem que ser decorada ela tem que ser sentida nós temos que trazer essa fé raciocinada para a nossa vida e através dessa fé raciocinada fazer as escolhas da nossa verdadeira felicidade vivamos no mundo vivamos cumprindo as obrigações que o mundo nos obriga possamos usufruir podemos comer uma banana split um chocolatinho podemos sem problema nenhum mas busquemos a parte espiritual busquemos os valores familiares busquemos laços de união busquemos a capacidade de amar de sentir de perdoar julguemos menos nossos irmãos sejamos mais indulgentes gente eu olho para trás não tem muito tempo não às vezes hoje eu não ia se estresar para não correr risco de se repetir na minha vida mas tinha época eu estava vendo um jornal assim acontecia um carro mas o que que um trem desse não morre ia fazer um bem danado para o mundo morrer gente como se morrer fosse solução se o caba está deixando esse mundo atrapalhadinho aqui se ele desencarna ele deixa do mesmo jeito só que aqui você ainda consegue segurar ele um pouquinho do lado de lá às vezes você não consegue os dois mundos eles se entrelaçam o tempo inteiro a minha solução está em conseguir conviver com esses irmãos sem deixar esses irmãos mexerem com o meu coração Roberto Almeida tem uma metade que fala muito bem se alguém pisa no teu pé até dói mas você deixa para lá mas se tu naquele dia tiver com a unha encravada você urra e você mata o sujeito se bobear então se algo está te tirando do sério não é por causa da pessoa ter pisado no seu pé é porque você está com a unha encravada busquemos essa unha encravada e essa unha encravada são nossos valores essas unhas encravadas são os nossos objetivos essas unhas encravadas são as coisas que a gente dá importância não mas eu que sei eu estou sem emprego tudo bem você pode estar sem emprego mas porque você está sem emprego pode ter motivos criados por você ou não ter mas nem isso é motivo para você ficar sem emprego mas você pode correr atrás do emprego mas de uma maneira ou de outra fique tranquilo que tu é imortal e de uma maneira ou de outra a misericórdia do pai e a providência divina ela sempre vai se fazer presente na vida das pessoas por isso que Jesus falou a cada dia basta o seu mal não vamos viver o mal de amanhã vive o hoje o problema de hoje o de amanhã deixa amanhã porque vai que tu ganha a loteria amanhã vai que um parente desconhecido aparece olha descobri que eu sou teu parente toma um cheque você não sabe providência divina tem umas coisas que você não acredita mas acontece viva viva mas viva com fé viva com confiança viva que indiferente do que acontecer no final tudo vai dar certo se tiver que morar na rua que procure uma ponte bem bonitinha para morar aqui em Brasil até tão não vou achar uma ponte bem bacana mas de alguma maneira ou de outra por pior que seja a situação a gente sempre pode olhar para aquela situação ruim com outros olhos entendendo que aquilo ali é um reflexo de escolhas minhas nessa ou em outras vidas mas aquilo ali ao mesmo tempo é uma solução para o que me é importante que é a minha vida futura porque o nosso pai ele tem três características que eu adoro onipresença onisciência e onipotência ele está em tudo sabe tudo e pode tudo e ele me ama se eu eu adoro uma de Jesus se tu quer mal se tu quer mal se um filho te pedir um pão você dá uma pedra se um filho te pedir um peixe você dá uma cobra palavra de Jesus agora imagina o teu pai você acha que meu pai vai me deixar acontecer algo ele que é o todo poderoso vai me deixar acontecer algo que não seja para construir algo melhor na minha vida com certeza vai tudo o que me acontecer nessa vida por mais incrível que seja por mais doloroso que seja por mais atrapalhado que seja no final vai ter um fim útil e vai ter um fim maravilhoso desde que eu saiba viver aquela situação com paz desde que eu saiba viver aquela situação com mansuitude desde que eu saiba viver aquela situação com humildade porque se eu me revoltar se eu ficar contra se eu achar que Deus está contra mim se eu achar que meu pai está errado se eu achar nem isso tem problema o que ele faz é repetir olha como é aquele bonzinho não, vamos fazer o seguinte você vai lá e vai repetir a lição de novo mas que você vai aprender você vai aprender meu irmão que você vai ser anjo todos nós somos sementinhos de anjo e que esse destino angelical nos fortaleça que essa certeza de estar com o pai ao vivo e a cores um dia seja o que nos norteia e nos apaziga o coração choremos que havia choro no jardim de Oliveira mas choremos com confiança na certeza que tudo vai dar certo mas nunca busquemos o mamão nunca busquemos o caminho mais fácil nunca busquemos as coisas busquemos Jesus busquemos o amor busquemos o ser vir e devagarzinho nós vamos viver uma paz que um Chico Xavier vivia nós vamos viver uma paz que uma má Tereza vivia com dores horrendas aquela mulher tinha uma dor que era incrível nós vamos viver uma paz que Gandhi vivia tem uma de Gandhi que eu adoro chegava um dia para Gandhi mas Gandhi está falando para a gente não fazer nada de violência eles estão nos matando mas se a gente estivesse indo com violência ele matava também então vão morrer na paz e conseguiam de alguma maneira tirar a Índia do jogo da Inglaterra munsuitude e humildade essa é a receita que Jesus chama para cada um de nós e nós só conseguimos nos conectar com a humildade com a mansuitude quando nós conseguimos nortear o nosso coração para Deus quando nós conseguimos de fato trazer Deus trazer Jesus como prioridade das nossas escolhas quando nós conseguimos de fato ter como baliza nas nossas atitudes Jesus que é nosso modelo que é nosso guia o que Jesus faria nessa situação o que Jesus faria se tivesse no meu lugar não usemos o refúgio não, mas eu não sou Jesus você é Jesus sim ele é teu modelo e ele é teu guia e se ele falou isso é porque você pode segui-lo dentro da sua capacidade mas pode e vamos descobrir a felicidade e a paz que é caminhar no bem a felicidade e a paz que é ter como objetivo Jesus e vamos descobrir a felicidade e a paz que é viver de uma maneira caridosa e humilde e para fechar a nossa fala eu gostaria muito de rogar Jesus que nos fortalecesse para nós podemos de fato usar um pouco desse conhecimento no nosso dia a dia para a gente conseguir sair um pouco desse desfocar um pouco desses nossos objetivos tão imediatistas e conseguimos viver essa imortalidade de uma maneira mais plena através do exercício da benevolência da indulgência e do perdão que é a tradução de caridade na questão 886 do livro dos espíritos que Jesus nos fortaleça que Jesus nos ilumine que Jesus nos acompanhe e que essa paz possa nos seguir até nossos lares e por nós serva distribuída aqueles que convivem conosco obrigado e desculpa qualquer erro aqui nosso tá gente agradecemos o nosso irmão Rossio por essa por essa reflexão a respeito das nossas prioridades dos nossos valores das nossas escolhas e que nós aceitemos esse convite de Jesus a servirmos mais a amarmos mais a sermos mais caridosos gratidão querido vamos então a nossa prece querido mestre Jesus agradecemos a oportunidade dos esclarecimentos recebidos nesta tarde de hoje pedimos senhor o teu auxílio para que nós possamos nos libertar das ilusões do materialismo e possamos ter forças para seguir teus ensinamentos auxilia-nos também senhor que nós tenhamos o coração aberto para seguir o teu evangelho de luz transformando primeiro lugar a nós mesmos para sim podermos envolver a todos com o nosso com teu amor e com nosso amor e um dia vamos poder olhar a cada um com o teu olhar de luz e paz assim seja graças a Deus encerramos a primeira parte dos trabalhos desta tarde e aqueles que forem tomar o passe mantenham-se nessa vibração aqueles que não precisarem tomar o passe podem também sair nessa mesma vibração temos ainda o recado do 12º seminário de dependência química que ocorrerá amanhã terá início às 8 horas da manhã e o encerramento às 16h30 estão todos convidados muito obrigada a todos e uma boa tarde a gente "'Sinco' 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 "'Sinco'